Fala pessoal, beleza? Aqui é o Luquita, seja bem-vindo ao Nintendo High. Hoje eu trago pra vocês uma lista de acessórios para o Wii. Se você tá aí a todo vapor jogando seu Nintendo Wii, fique até o final e acompanha com a gente alguns acessórios baratos que você pode comprar pro seu Nintendo Wii. Mas antes da gente dar uma olhada nessa lista, se você é novo aqui no canal, já se inscreva, deixa o like e aciona o sininho. A gente tá bem perto de chegar aos 3 mil inscritos e eu preciso da ajuda de vocês. Nosso primeiro acessório é um Pro Controle para o Wii. Então, olha pra vocês verem como esse controle tá baratinho. R$ 21,17. Aqui a gente tem duas cores, o preto e o branco. É óbvio que não é original, mas por esse preço tá valendo bastante a pena, tá? E o envio? O envio pro Brasil tá saindo a R$ 19,39. Mesmo assim tá compensando, tá? Vocês vão pagar aí pouco mais de R$ 40,00. Tá valendo demais o Pro Controle do Wii. Então, vamos pro próximo acessório. Próximo acessório aqui ó, é uma guitarrinha de Guitar Hero. Então dá pra gente transformar o nosso Remote em uma guitarra para o Guitar Hero. E eu vou falar pra vocês que eu tô bem animado em pegar esse acessório, porque eu achei bem bacana. E já tem um tempo que eu tô com vontade de voltar a jogar Guitar Hero, tá? Então, olha só. Tá saindo a R$ 35,47. E o envio é grátis para o Brasil. A estimativa de entrega aqui ó, R$ 26,04. Próximo acessório é um volante. Então tem várias cores aqui ó, pra que a gente possa jogar Mario Kart. Tá saindo a R$ 23,98. E o envio R$ 16,73. É muito bacana pra quem gosta. Eu vou ser bem sincero, que das vezes que eu tentei jogar tanto no Wii quanto no Switch Mario Kart com sensor de movimento, foi uma tragédia. Pra quem curte, então, fica a dica. Vamos pro próximo acessório. Esse acessório é muito bacana. Ele faz um upscaling, né, no Nintendo Wii. E a partir desse adaptador, a gente consegue usar o cabo HDMI. Ele faz um upscaling pra imagem ficar com 1080p. Pelo menos é o que ele promete, né? Então vamos dar uma olhadinha ó. É um adaptadorzinho que a gente vai colocar atrás do Nintendo Wii. E através dele a gente consegue encaixar um cabo HDMI. Então parece ser bem bacana. Se você tem um adaptador desse, deixa pra mim nos comentários e fala pra mim se realmente ele funciona. O próximo acessório que a gente tem aqui é nada mais, nada menos que pistolas. Então, através dessa pistola, a gente conecta o nosso Wiimote. Ó, tem entrada aqui pro Wiimote. E a gente consegue jogar jogos de tiro. Eu já experimentei uma arminha dessa e é bem bacana. Principalmente pra jogar jogos como Call of Duty. O último item dessa lista é um controle de Gamecube. Como a gente sabe, dá pra gente jogar jogos de Gamecube, né, no nosso Nintendo Wii. Tem algumas versões que não tem entrada, mas a grande maioria tem entrada sim pra controle de Gamecube. Então, eu separei aqui esse controle, que ele tá saindo de R$14,56 a R$46,12. Mas deixa eu ver aqui, ó. A gente precisa escolher a cor. Então vamos aqui do roxinho e o local de envio. Se a gente pegar os Estados Unidos, não pode ser enviado para o Brasil. Aqui, ó. China. R$38,87 e o envio R$8,49. Então tá bem barato. Controlinho bacana. Como eu disse, nenhum desses itens são originais. Mas por esse preço, vale a pena sim tentar. Então é isso aí, pessoal. Esses são alguns acessórios do Nintendo Wii que eu separei pra vocês comprarem no AliExpress. Esse vídeo não foi patrocinado. Mas se alguma loja tiver interesse de entrar em contato com a gente e conversar sobre algum tipo de patrocínio, as portas estão abertas. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Eu sou o Lukita. Esse é o Nintendo Hype. Se você é novo por aqui, se inscreva. Deixa o like e aciona o sininho. É isso aí. E a gente se vê numa próxima. Valeu!